Muito bem pessoal, agora nós vamos trabalhar com um objeto muito comum em todas as linguagens, principalmente no javascript, tá, muito utilizado, sempre que você precisa trabalhar com listas, que é o objeto array, tá, basicamente, toda vez que você precisar trabalhar com uma lista de qualquer coisa, você vai utilizar um array, certo, então vamos lá, vamos fazer alguns exemplos aqui Para começar, eu vou começar criando uma variável chamada cores, e vai ser undefined, indefinida, tá, eu poderia simplesmente criar dessa forma aqui também, né, mas eu vou tipar ela como indefinida, tá, para a gente começar, só para a questão didática Então, a primeira forma que eu vou trabalhar com essa variável é essa, cores vai ser igual, vai receber, né, um array, e esse array pode ser declarado desta forma aqui, entre colchetes Então, eu vou dizer que eu tenho azul, vermelho e verde, separado por vírgula e entre aspas, pode ser aspas simples ou aspas duplas, tá, porque são textos Então, eu tenho cores aqui, tá, nomes e cores, beleza, eu posso imprimir o tipo dessa variável, tá, pode ser assim, ou então pode ser aqui entre parênteses, tá Beleza, vamos imprimir o tipo dessa variável Então, ela é um objeto, certo, o array não deixa de ser um objeto Ok, eu vou imprimir agora, imprimir as cores, os valores mesmo, né, vamos imprimir então cores Dessa forma, ele vai imprimir o meu array inteiro, tá, então percebam que ele imprimiu, azul, vermelho e verde Eu posso também acessar uma posição do array, acessar posição do array, ou da lista, né Vamos supor que eu queira imprimir a primeira cor Então, cores, ou melhor, console.log, cores, 0, tá Todo array começa na posição 0, certo, sempre assim Se eu executar agora, vocês vão ver que ele vai imprimir azul, tá, por quê? Porque é a posição 0, a primeira posição, sempre começa do 0 Nesse caso, eu tenho um array de 3, tamanho 3, que vai da posição 0, 1 e 2 Tá, o tamanho do array é 3, mas eu tenho as posições 0, 1 e 2 preenchidas Certo, eu poderia também fazer um pouquinho diferente aqui Vou criar uma variável, chamar de primeira posição Igual a cores 0 E vou imprimir primeira posição Tá, é a mesma coisa Certo? Agora eu joguei dentro de uma outra variável Muito bem Também Posso fazer uma alteração dinamicamente aqui Tá, então se eu tenho na posição 0 o valor azul E eu não quero azul, eu quero branco Então eu posso dizer que Cores 0 É igual a branco Assim como eu também posso dizer que Cores 2 Que atualmente é verde, né 0, 1, 2 Ele é verde Vai ser amarelo Por exemplo, tá Ao executar novamente o console.nog Log na variável cores Vocês vão perceber que ele vai agora Imprimir Onde era azul tá branco E onde era verde tá amarelo O vermelho continua igual Porque eu não modifiquei a posição 1 Apenas a posição 0 e a posição 2 Tá Vamos imprimir agora O tamanho do array Nós sabemos que o tamanho do array é 3, né Por quê? Porque eu tenho 3 cores Mas se eu precisar saber disso Dinamicamente, né Sem precisar ficar contando Cada Contando Cada elemento de um array Tem uma função que faz isso Então o console.log Tamanho Do array É E aqui eu vou imprimir Cores.length Certo? Dessa forma Essa funçãozinha aí Essa propriedade Na verdade length Do meu array Vai dizer que o tamanho do meu array é 3 Ok? Até aí tudo bem Tá Eu já sei algumas coisas básicas aí Sobre o array Eu posso inclusive Por exemplo Adicionar Na posição 3 Agora Mais um valor Posso adicionar a cor Sei lá Preto A minha posição 3 Que a posição 3 Ela não existe ainda, né Eu tenho 0 1 E 2 A posição 3 Agora será o preto Se eu imprimir novamente Console.log Eu vou ter Imprimir cores, né Eu vou ter agora O meu array Com Mais uma Um valor, né Agora eu tenho 4 valores Beleza Até aí tudo bem Eu posso brincar com o meu array Mas e como que eu faço Para agora Para percorrer Cada elemento Do meu array Então eu posso fazer De duas formas Eu posso fazer Um For Tá O legal do Visual Studio Code É que ele mostra Para mim Ele já cria Para mim Toda a estrutura Vamos fazer Passo a passo Então eu posso criar aqui For Crio Uma Um índice Vou chamar de i Para simplificar Mas poderia ser index Tá Que Inicialmente Eu declaro esse índice Como 0 Porque eu quero percorrer Da posição 0 Em diante Ou seja Do primeiro elemento Em diante Ponto e vírgula Até que Então aqui Nessa segunda forma Aqui Nessa segunda posição Do meu for Até que o i Seja menor Do que Cores Ponto Length Que é aquilo que eu mostrei Lá em cima O tamanho do meu array Ponto e vírgula E a cada interação Dentro do meu loop Eu incremento O i Mais 1 Dessa forma O meu i O valor do meu i Que começa com 0 O meu índice Ele vai ser incrementado Toda vez que eu Percorrer uma posição Do meu array Tá Para que eu possa Buscar o elemento Aí Eu posso dizer Aqui Que A minha cor Tá Vou recuperar A minha cor Através da variável Tá Do meu array De cores Com a posição i Então Como eu disse Inicialmente Minha posição é 0 Na primeira vez Que eu estou percorrendo O meu array De cores A posição é 0 Ou seja Eu estou recuperando O valor da posição 0 Do meu array De cores E atribuindo Uma constante De cor Que poderia ser Também Let Tanto faz Tá Bom Em seguida Eu vou só imprimir Na tela Eu não quero Fazer nada de mais Mas eu vou imprimir O seguinte Eu vou imprimir Cor Ou seja O valor Da minha cor Que eu estou recuperando No meu array Está Na posição E aí Eu imprimo O i Que é o meu Índice Que eu estou percorrendo No momento Então essa é a primeira Forma De percorrer As minhas O meu array De cores Tá Então eu vou executar Novamente E olha só O que ele imprimiu Antes disso Eu vou colocar um Vou pular uma linha Aqui Vamos pular uma linha Colocar um barra n Para pular uma linha Certo E coloquei mais Algumas coisas aqui Só para Diferenciar Uma coisa da outra Beleza Então agora sim Eu tenho aqui Branco Está na posição 0 E cada uma das outras cores Está na posição De 0 Até a posição 3 Sendo que o tamanho Do meu array É 4 Eu tenho 4 elementos Que começam Do 0 Até o 3 A segunda forma Então De eu percorrer Um array É através De um for it Eu vou pular Aqui novamente Uma linha Só para Diferenciar Uma coisa Da outra E aí Através Do for it Que é muito comum Em praticamente Todas as linguagens De programação Hoje em dia E eu recomendo Que vocês façam Dessa forma também Quando trabalharem Com array Que fica mais simples É É o seguinte Agora eu vou começar Da seguinte forma Cores Que é o meu array Ponto For it Beleza Aí em seguida Eu vou Abrir aqui Parênteses E eu vou colocar Duas coisas Eu vou colocar Aqui Cor Que vai ser O elemento Que eu estou percorrendo Poderia chamar De elemento Também Certo E O index Ou o índice Tá Que eu estou percorrendo Naquele momento Certo E aí Eu vou Imprimir Também Conforme eu fiz No for Acima Contudo Eu não preciso Recuperar A posição Do meu array Porque eu já tenho O elemento Ele já faz Isso pra mim Aqui Tá Certo Então eu tenho Aqui qual é A cor O elemento Que eu estou Percorrendo E o índice Que é o Que a gente Chamou de I Anteriormente Certo Eu posso Muito bem Pegar esse console Controlar O que eu fiz Aqui em cima Tá E colar Aqui embaixo Trocando O cor Por elemento E o I Por índice Tá Beleza Vamos testar Agora Olha só Percebam Que ele imprimiu A mesma coisa Tá Exatamente igual Então ele faz A mesma coisa Tá Eu recomendo Que vocês façam Dessa forma Aqui Bom Esse é o básico Que vocês precisam Saber sobre Arrays Tá Sobre listas Toda vez que vocês Precisarem Então trabalhar Com listas Em javascript Vocês podem Fazer dessa forma Tá É uma maneira De trabalhar Com listas E percorrer Também esses elementos Tá certo Valeu